Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Espírito Santo ganhou um novo aeroporto. Com um investimento de quase 600 milhões de reais, o terminal vai aumentar a capacidade de transporte de passageiros de 3 milhões e 300 mil por ano para 8 milhões e 400 mil passageiros ao ano. A nova estrutura é mais ampla, mais moderna e com novo acesso. Infraestrutura e tecnologia de ponta são as marcas do novo aeroporto de Vitória no Espírito Santo. O terminal recebeu cerca de 560 milhões de reais em investimentos do governo federal. Esse conjunto que está sendo entregue agora aqui nessa fase, que compreende um terminal de passageiros com toda a infraestrutura de embarque, desembarque, estacionamento, vias de acesso, táxis para as aeronaves e uma nova pista com uma extensão maior, uma pista de 2058 por 45. Então estamos falando de um novo complexo aeroportuário. O fluxo de viajantes vai saltar de pouco mais de 3 milhões para quase 8 milhões e meio de passageiros por ano. O aeroporto tem um amplo terminal e o pátio para aeronaves tem 67 mil metros quadrados. Carlos é um dos 1.500 operários que trabalharam no terminal. Ele fez a supervisão do canteiro de obras e conta como foi a construção. Eu participei de todas as construções, tanto aqui como a pista de pouso e decolagem, o asfalto de todas as pistas, a construção do estacionamento que é aqui atrás, o levantamento de todos os pilares para poder erguer o terminal de passageiros. O novo terminal aqui de Vitória, no Espírito Santo, é um dos três aeroportos que o governo pretende conceder para a iniciativa privada explorar por um período de 30 anos. O estudo para viabilizar o negócio já foi concluído. Este é o primeiro passo para o leilão que está previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano. O novo aeroporto de Vitória faz parte do programa Avançar do Governo Federal. A expectativa que nós temos é de que vai ser a maior superação do ano dessa realização, dessa inauguração desse aeroporto. Com seis pontes de embarque, com amplo estacionamento, com acessos facilitados, mais esteiras de bagagem. Tudo isso vai ser a maior comodidade para nós, capixabas, e para os turistas que vêm para o estado. Acho muito bacana porque a gente não vai precisar ter conexão para outro estado. E o Espírito Santo já está bem evoluído, né? Acho que a gente estava precisando disso. Antes de atender o público em geral, o aeroporto foi inaugurado pelo presidente Michel Temer, que visitou o terminal acompanhado por ministros. Temer destacou a retomada de obras paradas no país como o aeroporto de Vitória, que estava paralisado há mais de 15 anos. Quando cheguei ao governo, eu verifiquei algumas coisas fundamentais. Eu fiquei espantado, ficamos todos, com o número de obras, não é, Meirelles? Que estavam paralisadas. E resolvemos retomar essas obras. E daí a retomada da obra aqui do aeroporto de Vitória. Oito bilhões de reais. O valor recorde foi arrecadado hoje com leilões realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Foram oferecidos blocos marítimos e terrestres para exploração e produção de petróleo e gás natural. Antes da abertura do leilão, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou que as mudanças feitas pelo governo nas regras das concessões de petróleo e gás garantem segurança jurídica ao setor. Uma das manifestações mais expressivas da segurança jurídica é a previsibilidade, sobretudo em decisões do tamanho da decisão que vocês tomam, que envolvem não a vontade de uma pessoa, não o desejo de uma corporação, mas sim envolve um conjunto de pessoas, de mulheres e homens no país, no exterior, em vários escritórios, em várias corporações que estudam, que avaliam, que fazem contas, que passam alguns meses debruçados em análise de risco para saber se compensa ou não a decisão tomada. A arrecadação com os leilões desses blocos já é a maior entre todas as rodadas de licitações promovidas no modelo de concessão. A Petrobras arrematou alguns dos blocos ofertados nesta manhã e o presidente da estatal, Pedro Parente, afirmou que esse resultado mostra a atratividade dos campos brasileiros de petróleo e gás. Se comprova aquelas avaliações e aquelas previsões que nós fazíamos de que realmente esta área, a área de águas profundas brasileiras, são a área de muita atenção e atratividade no campo do negócio de óleo e gás, mesmo num contexto onde temos toda essa oferta de óleo não convencional dos Estados Unidos, temos uma visão da sociedade mais restritiva com relação a combustíveis fósseis, ainda assim, dadas as características muito positivas dessas áreas, nós temos essa atração comprovada nesse leilão. Foi um valor superior a 8 bilhões de reais de bônus, certo? As autoridades falavam numa estimativa de 3 bilhões com os dois blocos incluídos. Portanto, eu acho que os números falam por si. Para reforçar a segurança, o Rio de Janeiro recebeu seis veículos blindados. Os carros foram repassados pelo Exército Brasileiro, como parte das ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado. São três urutus, veículos anfíbios fabricados no Brasil, usados pelo Exército durante a missão de paz no Haiti, que foram adaptados para o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Outros três blindados da Polícia Civil, conhecidos como caveirões, foram recuperados pelo Exército e entregues à coordenação de recursos especiais da corporação. Esse é um primeiro passo de reforço que está sendo dado à segurança pública em termos de veículos. Outros passos serão dados, outros reforços virão, viaturas ainda estão sendo adquiridas também para serem entregues. Em breve, a frota das Polícias Militares Civis poderá ser renovada e repotencializada e reforçada para que possam melhor atuar nos seus trabalhos de segurança pública. A entrega dos blindados faz parte das ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. O Exército também vai ceder motoristas e colocar à disposição equipes especializadas e toda a estrutura para a manutenção dos veículos. Também nesta quarta-feira foi publicada no Diário Oficial da União, medida provisória que autoriza o repasse de R$ 1,2 bilhão para as ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio. Para muitos cariocas, a medida era necessária. É bastante bem-vinda, né? Eu espero que funcione, né? E funcione de uma forma permanente. Tudo é um reforço, né? Na área da segurança que está muito precário. Então, esse dinheiro e todo esse equipamento, acho que vai ser em prol, sim, dessa intervenção. São mais de 40 dias desde o decreto e o gabinete de intervenção vêm coordenando uma série de ações de combate à criminalidade e patrulhamento especializado com o uso das Forças Armadas, Polícia Civil e Militar. Também tem feito inspeções em unidades de segurança do Estado para fazer uma avaliação e aumentar a capacidade operacional, além de ações sociais em comunidades do Rio. De uma maneira geral, as operações têm obtido seu sucesso na medida em que têm atingido a situação de estabilidade da criminalidade, têm incomodado a criminalidade. O trabalho de inteligência tem sido realizado e, principalmente, tem sido mostrado que as Forças Federais e as Forças de Segurança podem chegar a qualquer ponto da nossa cidade, podem atuar, as Forças Policiais podem cumprir mandato em qualquer território sem que haja um terreno dominado por facções de qualquer tipo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.